No último domingo a gente começou a desmontagem do parcial do motor do jipe da Bianca e eu devo ter comentado em algum momento do vídeo que o maior receio que eu tinha era no momento de soltar os 24 parafusos do cabeçote, com medo de um excesso de ferrugem ali, o parafuso já está cansado, alguma coisa assim, acabar quebrando. Isso para mim seria uma dor de cabeça terrível. E muita gente comentou a respeito, o Marcos Rodrigues Ameller não teve a mesma sorte que a gente quebrir um parafuso desses no motor da Rural 62. Usei uma broca numa furadeira e consegui tirar na boa. Até aí tudo bem. Ao torquear um dos parafusos rachou o bloco. Estou pé da vida até hoje. Marcos, obrigado pelo comentário, lamento pelo incidente aí, mas eu imagino que deve ser realmente uma situação tensa. Para a gente aqui foi bastante tenso. Ah, Tonela, não tem perigo disso acontecer porque o bloco é de ferro e que não sei o quê. A gente está numa situação aqui que se o pior acontecesse, eu precisasse tirar o motor e mandar para a rede forte, ia dar bastante trabalho. Porque eu não teria aqui as ferramentas necessárias para a gente fazer essa remoção e mandar o motor para lá. Felizmente não aconteceu nada, nem no momento da retirada, nem no momento da montagem. O Felipe Oliveira, por exemplo, ele comentou, não entendi tirar o motor por causa de um parafuso quebrado. Tem torneiro por aí? Não. Um cofre limpo desse dá para tirar facinho. Não é bem assim, tá? Quem já tentou tirar uma rosca quebrada, você pode estar com a peça na mão aqui. Se você estiver num dia de sorte, sai relativamente fácil, mas se não, pode acontecer. Pode acontecer exatamente o que o Marcos relatou e ele não estava num dia de sorte. Eu prefiro não menosprezar nenhum tipo de rosca. W Soares pergunta, qual aditivada que você está usando ultimamente, Tonela? Grato pela sua atenção e pelos vídeos. Normalmente eu uso ou a grid da Petrobras ou a V-Power da Shell. E como terceira possibilidade, eu uso a DT Clean. E terceira não, por eu considerar uma melhor ou piora. Porque os postos de combustíveis mais próximos de confiança que eu tenho aqui em casa são justamente dois Petrobras e um Shell. E 90% de todos os abastecimentos que a gente faz aqui em casa são num desses três postos. Em uma situação atípica, a gente acaba abastecendo longe. E eu não tenho problema nenhum em usar uma DT Clean, por exemplo. Mas eu prefiro ficar fixo nessas três distribuidoras. Shell, Petrobras e Ipiranga. Fernando Vale comentou, saiu caro essa ajuda, Tonela. Não saiu, na verdade, eu como a maior parte da pizza. Cátia come um, no máximo, dois pedaços. Então, como a gente sempre come pizza, pra mim, a gente acabou que não fugiu da rotina. Aqui pra cima, Marcio Motoyama pergunta, Tonela, por acaso era você na festa junina do Centro Comercial da Vila São Francisco de camisa verde? Sim, Marcio. Essa é uma das formas de eu recompensar a Cátia por toda a ajuda que ela dá. Ela gosta de ir em quermesse, em festa junina. Então, no domingo, a gente estava realizando esse passeio. Marcio Amarins da Silva, esse motor é igual ao do Aero Willys 65? Estou para montar o do meu pai. Vou acompanhar os vídeos e aprender mais com vocês. Obrigado. Marcio, obrigado você pelo comentário. Essencialmente é o mesmo motor. Eu nunca trabalhei num Aero Willys. Mas até onde eu sei, o Aero Willys, ele difere do motor do Jeep pelo fato de ele ter um cabeçote. Também com o coletor de admissão integrado, mas com espaço para colocar dois carburadores de 40 milímetros. E da mesma forma, o coletor de escapamento, ele é dividido quase como se fosse um 6 em 2. Quase como um coletor dimensionado. É uma peça muito bonita e provavelmente muito difícil de ser encontrada. Maurício Guilherme comenta. Precisa colocar de quem é o carro? Não é relevante ou atrativo saber o dono. Creio que é só material produzido e já se autopromove. Essa repetição de nomes acaba ficando chato. Fica a dica. Marcio, obrigado pela tua crítica. Eu ponderei bastante e eu preciso dar uma resposta. Na verdade, metade das palavras que eu falo no meu dia provavelmente é Bianca. A palavra Bianca. Primeiro porque ela é minha filha. Segundo porque ela é maravilhosa. Terceiro porque cada conquista dela é muito mais do que se fosse uma conquista minha. Então eu encho a boca mesmo para falar que é a Kombi da Bianca, é o Uno da Bianca, é o jipe da Bianca, é a câmera fotográfica da Bianca, é o celular da Bianca. Tudo para mim como pai é da Bianca. E eu não vou, eu não consigo me conter. Isso daí é quase que um instinto paternal. Então eu vou falar sim que as coisas são da Bianca. Eu poderia falar jipe, conserto do jipe militar, CJ5M520 e tal. É sério, eu poderia falar isso, não ficaria, eu acho que não seria legal. Eu poderia falar conserto do jipe aleatório. Não é o jipe aleatório, é o jipe da minha filha. Se fosse de outra pessoa, ele não estaria aqui em casa. A gente não estaria produzindo essa série. Se ele continuasse sendo do Todd, a gente estaria com ele lá no quintal do Tonela, lá na nossa oficina. Tá, então, obrigado pela crítica, pela observação, mas eu lamento, eu não vou conseguir me conter. O instinto paterno em mim fala muito mais alto. Eu lamento também que esse comentário acabou colocando fogo no parquinho aqui embaixo. Porque teve 500 respostas, metade a favor dele. Até que enfim, alguém me sonou isso. O outro, concordo plenamente com você. E os outros, contrariando o Maurício. Mas enfim, é normal, algumas pessoas concordam. Eu devo ser muito chato mesmo, como pai. Tudo é da Bianca, porque a Bianca consegue fazer isso, porque a Bianca consegue fazer aquilo, porque a Bianca editou esse vídeo, porque a Bianca sabe fazer não sei o que. Mas enfim, eu vou tentar não falar mais a palavra Bianca até o final desse vídeo. Bianca, podemos fazer a próxima pergunta? Podemos. Pronto, agora vem o Denir Santos para me assustar. O ruim do cabeçote desse motor é que com o tempo os parafusos do cabeçote ficam corroídos e na hora de fechar o motor tem o risco de quebrar os parafusos. Fui fechar o motor desse com meu tio e quebrei dois. É esse medo que eu tinha, Denir. E muito medo, na verdade. Felizmente a gente passou por essa provação ileso. Beto Games. Cara, o mecânico foi tirar o meu cabeçote e não viu o parafuso que fica no buraco do carburador. Então ele forçou com uma alavanca e quebrou o cabeçote. Então, quase não encontro outro cabeçote, porque o meu é um quatro cilindros de 1954. Quem tinha que correr atrás era o mecânico, não é culpa sua. Mas está aqui, acho que já achou. Só falta uma pessoa para montar. Espero que não seja o mesmo que quebrou. Anderson Ribeiro comenta. Acho que a Bianca, de novo, Bianca, vai fazer de tudo para pintar o bloco do motor também. Anderson, obrigado pela observação. Sim, ela fez o possível para pintar o bloco. Eu dei uma boa justificativa para que ela não fizesse isso. E no final o bloco não está pintado. A gente tem algumas semanas até finalizar o reparo. E eu convido vocês a me ajudarem, ou pelo menos tentarem adivinhar por que a gente não pintou o bloco. Luciano Korn. Bom, os cachorros que você já mostrou no começo do vídeo mostram a mexeira, Bianca. Pelo tamanho das válvulas de admissão desse motor, dá para notar que restrições no coletor de admissão e no carburador acabam por deixá-lo amansado, pois as válvulas são enormes. Luciano, obrigado pelo seu comentário. A Bianca vai fazer o possível para mostrar tudo aquilo que você tem saudades aqui da nossa casa. Sim, a válvula de admissão é gigantesca, se a gente for comparar com um cabeçote que tem a válvula de admissão e escapamento no cabeçote. E a grande vantagem disso é que como é um motor subquadrado, você lembra que é um subquadrado, Bianca? Que o curso é maior que o diâmetro do cilindro. Vocês estão vendo, não tem como eu ter orgulho dela e querer batizar todas as séries que o carro é dela, como o Uno da Bianca, o Jeep da Bianca. A Kombi da Bianca e tudo mais que for da Bianca é por causa disso, eu não consigo. Exatamente, Bianca, curso maior do que o diâmetro, um motor subquadrado. Então, para um mesmo deslocamento, você tem proporcionalmente menos espaço no cabeçote para dimensionar corretamente as válvulas. Essa solução de uma válvula no cabeçote, admissão no cabeçote e escapamento no bloco, resolve isso parcialmente, porque você consegue colocar uma válvula gigante, se for o caso, bem maior do que a metade do diâmetro, no momento que a gente mostra a parte da carbonização ali na cabeça do pistão, é mais ou menos o tamanho da válvula. Ela pega quase que mais de dois terços do diâmetro do pistão. Enquanto isso, a gente tem espaço na parte do bloco onde fica a válvula de escapamento recuada. Fora que esse design de câmara de combustão que eles chamam de motor em F, você tem uma turbulência muito grande da mistura, o que facilita a queima e melhora o funcionamento do motor. É uma evolução de um motor anterior a esse que tinha válvulas de admissão e escapamento no bloco, que seria um flathead, que essencialmente é o design básico de um motor norte-americano. Então, independente do número de cilindros, válvula de admissão e escapamento no bloco, e o cabeçote é só um bloco de ferro fundido, um bloco de alumínio, se for um motor modificado, porque existe cabeçote de alumínio, por exemplo, para o flathead da Ford. Então, basicamente, é isso. Eu acho que eu vejo nessa configuração, um tanto quanto ultrapassado, uma grande vantagem ali. Eu acho que os caras foram geniais na criação desse setup. Diretamente da aba, comentários retidos para análise, André Xavier pergunta, essa Bianca, essa Bianca está colecionando um monte de lata velha? Sim. No que depender de mim, ela vai ter todas as carniças que ela quiser comprar, e eu vou nomear todas as séries, Lada da Bianca, Fiat 147 da Bianca, Opala da Bianca, Dojão da Bianca, e assim por diante. O próximo seria uma quanto, né, Bianca? Com certeza. O maior segredo da humanidade agora prestes a ser revelado. Diego Fernando me encostou na parede e pergunta, Tonela, qual é o segredo do banho da NASA? Divida esse segredo com a gente. Eu tentei me esquivar, mas eu, Gerson Moraes, complementou. Eu queria saber o que é também. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão, anotem a receita do milagroso banho da NASA. Bom, o banho da NASA é o Radinac DRP60, a Bianca vai deixar o link, ele existe na loja do mecânico, e você pode comprar quantos litros você quiser. O Alan, ele compra isso em embalagens maiores, porque ele é uma empresa, mas é basicamente o mesmo produto da Radinac. Então, a gente já fez vídeo mostrando isso, não tem segredo nenhum, na verdade. Existem vários fabricantes do mesmo produto químico aí, e todos que eu tive a oportunidade de usar até agora, eles se equivalem tanto em eficiência quanto em risco. É um produto muito perigoso para você usar. Você precisa usar com luva, você precisa usar com óculos de proteção, porque se aquilo espirrar no olho, deve ser terrível. Então, você vai pegar o banho da NASA, vai colocar dentro de uma bacia, dentro de um balde, com bastante cuidado, vai submergir a peça que você quiser limpar ali. Você pode fazer até uma cestinha com um recipiente plástico todo furado, afundar as peças ali, deixar algum tempo, 5 minutos já basta. Levanta, levanta, deixa escorrer o máximo que você puder. Na hora que ele estiver praticamente seco, você dá uma enxaguada. Se você quiser fazer um procedimento igual aquele que o Alan faz, aí você precisa de um segundo produto que também tem na loja do mecânico, que é o Radinac Bril, que ele vai dar um brilho nas peças. Na minha opinião, para um uso esporádico, para você fazer o uso para limpar um carburador, você consegue fazer isso com um tíner. Agora, se você quer o resultado com a aparência de profissional, com ele 100% limpinho, ou qualquer outra peça sem tinta, ou alguma coisa assim, você pode usar o Radinac DRP-60, que é excelente. O cuidado que você precisa ter é que você vai sempre reaproveitar esse produto, até que ele estiver esgotado, até que ele estiver cheio de contaminantes ali, óleo, graxa, resíduo de carburadores, assim por diante. No momento que isso acontecer, você tem que recolher ele dentro da embalagem, você tem que descartar ele, levar num posto de gasolina da mesma forma que você vai fazer com um lubrificante, onde eles vão receber esses produtos derivados de petróleo, produtos químicos. Bom, enfim, um litro do banho da NASA, você vai ter ele aí para fazer limpezas esporádicas na sua casa por mais de um ano. É só manter ele numa boa embalagem, fechadinho, com uma tampinha, e não precisa voltar ele para a embalagem original, deixa ele lá no cantinho. Quando você precisar fazer alguma coisa, coloca a luva, pega a peça, submerge ele e lava, deixa escorrer bastante, dá uma enxaguada, e ela vai ficar muito limpa, vai ficar com uma qualidade profissional. Bom, um dos assuntos mais comentados no vídeo de domingo, foi a questão de trocar o retentor de válvulas ou desmontar a mola e o pratinho sem, com aquela técnica da cordinha, tá? Muita gente comentou isso, muita gente comentou em cima do mesmo assunto, e eu parabenizo aí todo mundo que comentou que já fez esse procedimento, que conseguiu, porque realmente eu não tive coragem para tentar fazer isso. Inclusive, na próxima semana, vocês vão ver que eu consegui desmontar o cabeçote, foi muito mais fácil do que eu imaginei num primeiro momento. Eu desmontei praticamente no chão ali, com as ferramentas que estavam em torno do cabeçote, e vocês vão ter a oportunidade de ver isso a partir do vídeo do próximo domingo. Tá legal? Então, obrigado a todos que comentaram. Para finalizar, o Eduardo Engelmann, ele sempre comenta aqui, muito obrigado, Leonardo, pela tua participação semanal. Tonela, me permita um comentário de alguém que está aprendendo com seus vários vídeos, desmontando tudo que é tipo de motor. No minuto 19, 17 segundos, enquanto você mostrava, comentou o estado dos pistões, notei que a borra da queima em todos eles estão no centro do cabeçote, mas fora do centro dos pistões. Isso é normal? Esse desvio não altera o rendimento do motor? Leonardo, a carbonização que a gente tinha ali coincide exatamente com a posição da válvula de admissão. Então, esse foi mais um indício, uma suspeita que eu tive no momento da desmontagem, depois o Franzoni confirmou isso para mim, que provavelmente esse era o indicativo que a gente tinha um retentor de válvulas que já tinha se aposentado ou já tinha, inclusive, falecido. Isso daí acabou me animando no serviço que a gente fez. Então, ele está deslocado porque ele coincide com a posição da válvula de admissão. Basicamente é isso. Bom, então a gente finaliza por aqui. Eu lamento por não poder responder todos os comentários individualmente. A gente respondeu os que foram mais comuns, na verdade. Muito obrigado a todos os que comentaram. A série do Jeep vai continuar no próximo domingo. Antes disso, na quinta-feira, a gente vai ter a segunda parte, a finalização da revisão que a gente fez naquele azul pavão 72 maravilhoso do Alexandre. E se tudo correr bem, mais uma vez a Bianca fez uma edição de mestre, um vídeo que a gente está preparando com muito carinho, que para todo mundo que gosta de Fusca, eu acho que vai ser uma das melhores notícias dos últimos tempos. Mas vocês vão precisar aguardar pelo menos mais uma ou duas semanas para a gente poder publicar esse vídeo aí, editado com maestria pela Bianca. E vocês vão gostar muito. Muito obrigado por ver os nossos vídeos. Muito obrigado, Bianca, por filmar, por editar, por batizar metade das séries que a gente consegue mostrar no canal e por todo o companheirismo e profissionalismo da sua parte. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal e até quinta-feira.